É ano de eleições municipais e a disputa esquenta em todo o país. Debates intensos, entrevistas com os candidatos, uma cobertura como você nunca viu. Prepare-se para a festa da democracia. Eleições 2024, seu voto no meio. Olá, estamos de volta com o nosso Na Rota das Urnas. Olha, trouxe até um bloquinho aqui hoje que tem assunto para a gente, hein? Tem assunto sobre eleições 2024. TV Ondas Play, TV Meio, de olho no que está acontecendo na política aqui no Rio de Janeiro. Nós trazemos hoje alguma, vamos trazer para vocês algumas informações importantes. A prefeita do município de Saquarema, prefeita Manuela Pérez, é afastada do cargo. E você vai saber por quê. Supostas irregularidades, denúncias no projeto Conexão do Futuro. Agora, prestem atenção. Segundo o que consta nos autos, o responsável pelo edital para a empresa que fosse administrar esse projeto era o senhor Lucas. Ele, que era também diretor do projeto Instituto de Pesquisa e Inovação, IDPI. Sabe quem é esse? É o próprio que está administrando o Conexão do Futuro. Mas como é que pode? A pessoa responsável pelo edital e a empresa que ganha o edital é da pessoa responsável pelo edital. Então, quer dizer, nós estamos em busca de mais informações, mas a justiça determinou que a prefeita fosse afastada do cargo. E ela ficou irada e ela veio a público nas redes sociais e deu a sua declaração e você vai ver aqui agora. Gente, hoje eu quero conversar com vocês que, assim como eu, amam e querem o melhor para a Saquarema. É com um misto de indignação e ainda mais vontade de fazer pela nossa cidade que eu me dirijo a vocês nesse momento crucial. A justiça, numa liminar solitária de um desembargador, determinou o meu afastamento do cargo de prefeita. Em meio a um mandato que tem se mostrado de respeito e de muitos serviços prestados à população. No cenário político, melhorias incontestáveis deixaram os adversários sem saída do que fazer nas eleições que se aproximam. Nas primeiras denúncias envolvendo o programa Conexão do Futuro, eu vim aqui esclarecer que quaisquer possíveis erros seriam analisados e imediatamente resolvidos. E foi o que eu fiz. Decidi, antes mesmo da medida judicial, bloquear qualquer pagamento ao ESC que administrava o programa. Rompi contratos e exonerei profissionais. Tudo que era necessário para os esclarecimentos foi feito. É importante ressaltar que nunca, em nenhuma denúncia, houve qualquer acusação de dinheiro desviado ou que todos os serviços contratados não foram entregues. Nenhuma pessoa acusou ou denunciou isso. Ajustes administrativos foram necessários e fizemos. Eu me fortaleço nas adversidades. A garra e a determinação que sempre demonstrei fazem parte de quem eu sou. Durante todo esse período, alcançamos avanços significativos em diversas áreas, melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos. É inegável que os projetos implementados visavam exclusivamente o benefício e o desenvolvimento de nossa cidade. E é frustrante ver esse trabalho interrompido injustamente. A perplexidade que a decisão me causou ontem não irá parar a minha vontade de fazer o que for possível por Saquarema. Fui reeleita e referendada pela população com quase 80% dos votos. Além da aprovação do meu mandato por parte de mais de 90% dos moradores. Por tudo isso, respeito a decisão. Mas recorri para retomar o meu mandato e poder trabalhar para a população de Saquarema até o último dia da minha gestão. Eu agradeço todo o carinho e apoio que tenho recebido de vocês. Confio em Deus e sei que em breve a justiça será feita. Olha só, estamos de volta aqui no Rota das Urnas. Estamos nos preparando para gravar já a próxima edição do Na Rota das Urnas. Mas a política promete aqui na cidade de Maricá, as coisas começam a acontecer e mudar da noite para o dia. Pois é, a gravação que vocês vão ver aí, ó. Solta só um trechinho, produção. Do vereador e então pré-candidato a prefeito da cidade de Maricá, Ricardinho Netuno, jogando a toalha e desistindo a candidatura a prefeito. Olha aqui, ó. Na tela acompanha aqui o vídeo da desistência e de que ele seria o candidato a vereador. Inclusive com o objetivo de trazer mais vereadores. Estariam elegendo três vereadores na Câmara de Vereadores da cidade de Maricá. E o que acabou acontecendo, hein? Depois eu conto. Mas olha aí ele primeiro dizendo que não é mais candidato. No plasma! Pessoal, eu quero abrir meu coração aqui para vocês. Eu me dediquei muito tentando viabilizar essa campanha de prefeito. Encontramos muitos obstáculos. E o partido entendeu que é mais importante nesse momento fortalecermos a Câmara Municipal. Tão importante como eleição majoritária é termos uma base sólida de bons vereadores aqui na Câmara. E acredito que o PL, nessa eleição, nós vamos eleger três vereadores. Para poder realmente fiscalizar mais a prefeitura, continuar combatendo a corrupção. Tudo o que eu consegui fazer sozinho, afastando três secretários corruptos, denunciando esquemas de corrupção, recuperando milhões de reais que foram desviados em apreensão de jet ski, moto, carro de luxo. A gente vai ter três vereadores fazendo isso agora nesse mandato. O nosso futuro prefeito, candidato a prefeito pelo PL, terá todo o nosso apoio. Nós vamos juntos fortalecer cada vez mais a direita em Maricá em uma missão de libertar a nossa cidade. Hum! Você viu só? Por isso que aquele ditado diz assim, na política o cidadão acaba dormindo com o João e acordando com o Maria. Você não sabe do que é que acontece, gente? Amanheceu o dia e ele voltou com uma garra, voltou com uma potência e botando para quebrar, postando o vídeo quando ele bater na mesa, balança o vídeo para dizer que está voltando com tudo, porque agora ele é o candidato do PL nacional, enfim. Vamos trazer o seu Ricardo Netuno aqui para a gente conversar com ele a respeito desse vai, não vou, vai, não vai. Aí a gente tem que saber, né? Qual é o objetivo? Agora é oficial mesmo? Ele vai vir candidato a prefeito da cidade de Maricá? Não sei, mas que está com muita vontade e está falando aos ventos aí pelos quatro campos da cidade, que inclusive até partindo para a ofensa do candidato, o candidato ser o opositor, né? Partindo para a ofensa, usando apelidos, dá uma olhadinha no plasma que ele fez, dá uma olhadinha. Pessoal, eu sou o nome escolhido pelo PL nacional para vencer a prefeitura de Maricá. Compartilhem esse vídeo ao máximo e mande um recado para o Pato, o seu reinado vai acabar. Eu recebi uma ligação maravilhosa hoje da nacional do PL. Eles tinham uma estratégia de investir nas grandes capitais e em municípios com acima de 200 mil eleitores, que tem segundo turno. Mas entenderam a importância da nossa candidatura aqui em Maricá e vão dar prioridade para a nossa cidade. Tudo que eu estava orando, conseguimos. Deus está abrindo as portas e temos chances reais de nos livrarmos desse câncer do PT, que está instalado no nosso município há 16 anos. Eu tenho certeza, pessoal, que nós vamos vencer essa eleição. Eu não posso falar tudo para vocês agora, mas quero trazer um recado. Maricá vai se libertar do comunismo. A nossa cidade está virando uma Venezuela. E o PL entendeu que agora é o momento para a gente romper contra tudo isso de errado que vem acontecendo. Entendeu que é o momento da gente ganhar a eleição e fazer um governo próspero, transformando o Maricá em uma grande cidade. Nós vamos mostrar que Maricá merece muito mais. Quero contar com cada um de vocês. Vamos para cima. Netuno está mais forte do que nunca. Vamos vencer essa eleição. Viu? E agora? A cobra vai fumar e você verá mais os próximos capítulos aqui mesmo, né? Nessa novela que está acontecendo aí, chamada a candidatura do senhor Ricardo Netuno a prefeito de Maricá. Será que vem? Será que não vem? É oficial? Não é oficial? Não sei, já estamos entrando na nossa produção, entrando em contato com a assessoria dele, a organização, né? O diretor de campanha, o chefe de campanha. Será que qual é o nome aí, produção? Hã? Coordenador de campanha dele, ou coordenadora, não sei. Para que ele venha aqui para dar uma entrevista para a gente, tá? Já conversamos com o então também oficial, candidato a prefeito, o Oscar Aguapá. Diz que não sabe se vai participar de debate ou não, como é que vai ficar, mas parece que se for um debate frente a frente, não vai estar presente, enfim. Quero saber se o Ricardo Netuno vem, se os outros candidatos vêm, porque nós vamos realizar, sim. Olha só o que a TV Meio e a TV Ondas 3 está preparando para você em todo o Brasil para as eleições. Acompanha essa vinheta, no Plasma! É ano de eleições municipais e a disputa esquenta em todo o país. Debates intensos Entrevistas com os candidatos Uma cobertura como você nunca viu Prepare-se para a festa da democracia Eleições 2024 Seu voto no meio Então, para você ver, né? A cobertura vai ser geral e vamos começar já com as entrevistas aos pré-candidatos e os candidatos oficiais também já tem muitos já estão oficializados, homologados Vamos só esperar a data do TRE para começar debates e também entrevista com os candidatos a vereadores alguns candidatos a vereadores aí que a gente conseguir contato Se você estiver, sabe, disputando aí nas pesquisas as vagas, nós vamos trazer para bater um papo também aqui na Rota das Unas Esse que é um programa que mantém você informado aqui na TV Ondas Play e TV Meio O seu voto no meio, no meio No meio da sua cabecinha aí, ó Bem colocadinho para você saber em quem você vai votar Vote certo Sabe que o seu voto é uma arma, né? Se você não souber usar, você pode se dar mal, né? Cuidado, cuidado, cuidado na hora de você se comprometer com determinados candidatos Tá bom? O seu voto não vale um milheiro de tijolo O seu voto não vale um botijão de gás O seu voto não vale dinheiro Agora, se o cara quiser te comprar pega a grana dele, só que você vota no outro Tá comprando mesmo? Então pega o dinheiro dele e vota no outro Agora você também não tem direito nenhum a reclamar depois qualquer insatisfação que você tem em relação à administração pública Eleições é coisa séria E você tem que cumprir o seu papel Vamos lá para a região serrana Nova Friburgo Lá já oficializou a candidatura do ex-secretário de promoção e projetos especiais da cidade de Maricá, José Alexandre Tá disputando pelo PT ao cargo de prefeito da cidade de Nova Friburgo Ganhou, já está oficializado lá como o candidato Teve a convenção que foi realizada lá E na convenção ele foi contundente dizendo que passou por Maricá, Terezópolis e aprendeu muito inclusive elogiando aí ao prefeito Fabiano Horta disse que esse modelo de gestão da cidade de Maricá será implementado na região lá de Nova Friburgo E foi contundente também criticando a situação da saúde na cidade de Nova Friburgo Mais de 400 milhões mal aplicados E vamos ouvir então o que disse na convenção o então agora oficial candidato a prefeito da cidade de Nova Friburgo José Alexandre que usa como lema da sua campanha o Tô com o Zé Vamos ver Eu tenho muito orgulho da minha origem Eu sei exatamente o que eu penso pra essa cidade Eu fui pra Maricá Fui pra Terezópolis Fui pra outra cidade Pra quê? Pra aprender Aprender o quê? Aprender a fazer gestão Aprender a captar recursos Aprender a entender o olhar social que Maricá me deu O que o prefeito Fabián López Rebúntios O que o prefeito Fabián López O que o prefeito Fabián López Para que eu pudesse entender A lógica que é governar Com responsabilidade do orçamento E é o que não está acontecendo Hoje em Nova Friburgo Principalmente na área da saúde A gente percebe O orçamento Mais de 400 milhões de reais Na saúde Sendo mal utilizado Tudo aquilo Estão estudando Nossos planos de novembro Nossos planos de novembro Que foi colocado No mês do prefeito Há quatro anos atrás São quase ali 168 propostas Em 85% não cumpridas E eu vou cumprir Mas eu estou aí que chego de debate Estou me preparando para o debate Sabe por quê? Porque eu tenho o que falar pra vocês Propostas consolidadas Propostas que foram discutidas Por técnicos Pessoas que andam dessa cidade Estavam ali doando o seu tempo Em benefício da população E assim vamos chegando ao final Desse boletim do Na Rota das Urnas de hoje Mas a gente volta em breve Com mais novidades Vamos ter ainda entrevistas Com os candidatos Alguns candidatos a vereadores Candidatos a prefeitos das cidades Da nossa região Tanto de São Gonçalo Niterói Maricá Saquarema Nova Friburgo Entre outros municípios da região Estaremos conversando com eles E trazendo informações para você Que você possa fazer uma boa escolha Nas próximas eleições Escolha direitinho Conheça a vida pregressa do seu candidato E aí com certeza você não terá arrependimento Ou consequências que venham a prejudicar você e sua família Por isso a TV Ondas Play A TV E-mail está fazendo a cobertura completa Das eleições 2024 Para você Aqui hoje termina o Na Rota das Urnas Municipais E a disputa esquenta em todo o país Debates intensos Entrevistas com os candidatos Uma cobertura como você nunca viu Prepare-se para a festa da democracia Eleições 2024 Seu voto no meio Onde está aqui Onde está aqui E aí A Sasha